Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou Alexandre Odo, piloto de kart profissional. Eu corro de kart desde 1999. Eu comecei a andar no kart indoor lá na Granja Viana. No início, eu encontrei muitas dificuldades em aprender. Numa bateria de 20 karts, costumava chegar entre os 10, mais ou menos em décimo lugar, por aí, no meio do pelotão. E eu percebi que havia um grupo de viciados que sempre chegava lá na frente, entre os 5 primeiros. Eles pareciam lentos, mas na verdade eles eram rápidos. Isso me inculcava. Eu comecei a observá-los e percebi que eles tinham uma técnica. Eles pareciam devagar, mas na verdade eram rápidos. Aí eu fui procurar material sobre isso, material sobre pilotagem. Eu fui na Saraiva, numa livraria lá de São Paulo, na verdade ela é nacional, procurar algum livro, algum curso, alguma aula que tivesse publicado para poder eu comprar. E, para a minha frustração, não consegui. Não havia. A única coisa que eu encontrei foram livros do kart de competição, kart profissionais, em que diziam sobre acertos mecânicos, curva de potência de motor, relação. Isso, para mim, era tudo muito inatingível. Eu não entendia. Porque o meu objetivo era aprender a pilotar. Eu estava ali num kart de lazer, um kart indoor. Tudo bem. Não encontrando nenhum curso por escrito, eu fui procurar as aulas no cartódromo. Aí eu fiz um curso ali mesmo no cartódromo da Granja Fenda, mas também não me... Eu não consegui ter um desempenho muito melhor por causa do curso. Então eu vi que, quanto mais eu andava, melhor eu ficava. Por quê? Porque aos poucos eu ia fazendo tentativas e erros. Por tentativa e erro, eu tentava frear mais dentro, mais um pouco antes, um pouco depois. Fazer a curva de um jeito, de outro. Só que isso foi muito lento para mim. Por essa dificuldade que eu encontrei na época, de encontrar o material que me ajudasse, hoje, depois de quase 20 anos praticando kart, e entendendo que há essa lacuna, falta esse livro, eu decidi fazer um livro que ajudasse um piloto iniciante a conseguir um melhor desempenho de imediato. Quando você entende do esporte, você acaba praticando mais. Então, o objetivo com esse livro é esse. Eu quero que mais e mais pessoas consigam entender como é o kartismo, quais são as técnicas que você deve utilizar para ser rápido, para competir em alto nível num grupo de kart, indoor, que costumam ter, havendo em todo o país. E aí, você conhecendo, sendo rápido, você vai se animar de praticar mais o esporte. Então, o objetivo com esse livro é esse. Além da escassez de material, quando eu encontrava alguma coisa, o preço era muito alto. Os livros eram caros, os cursos nos cartólogos eram muito caros, as equipes para você fazer uma aulinha, alguma escolinha, também era tudo muito caro. E não havia material teórico. Era tudo muito prático. Os preparadores ensinavam você, falavam sobre o que você devia fazer e não tinha nada para você depois estudar ou ler com calma. Para ver, é uma teoria. Não havia. Por isso que o nosso livro chegou para começar a preencher essa lacuna. O livro Os Segredos do Kart Indoor, volume 1, tem 50 páginas. Ali, eu falo sobre como é o meio do kartismo, a minha trajetória profissional, desde o piloto de lazer até chegar ao piloto profissional. Eu falo também sobre algumas dicas de pilotagem numa abordagem mais simples, para que você, que está me vendo agora, consiga entender e imediatamente praticar no seu dia a dia. Bom, esse livro, além do próprio livro em si, eu estou oferecendo para você mais quatro bônus. O primeiro deles é o seguinte. Nesse livro, existem mais de dez links ao longo dos capítulos que vai te dar acesso a um vídeo sobre cada capítulo. Então, esse bônus é um material auxiliar em vídeo, para você ampliar um pouco os conhecimentos que estão ali escritos. Esse é o primeiro bônus. O segundo bônus é o coaching online por 30 dias. Você que estiver comprando o livro, a partir da data da sua compra, você vai ter direito a um coaching online pessoalmente comigo. Como é que funciona isso? Eu vou responder suas dúvidas por e-mail. Então, você vai ler o livro, eventualmente tendo dúvidas, você vai me questionar por e-mail e eu vou te responder. Muitas vezes eu posso te responder, posso responder por e-mail ou eu posso responder até através de vídeos nos meus canais. Mas eu sempre vou comunicar a você. Terceiro bônus. Terceiro bônus é você vai fazer parte de uma lista VIP. Eu tenho uma lista de e-mails apenas com clientes dos nossos cursos. Nessa lista VIP, você vai receber nossas novidades, novos vídeos, novos acessos, lançamentos. Então, você vai ficar a par diretamente dos nossos serviços. O quarto bônus é um convite que eu vou fazer para você à nossa comunidade exclusiva no Facebook. Nós temos um grupo no Facebook de discussão sobre técnicas de pilotagem e você fica à vontade, você vai ficar à vontade para perguntar, questionar. Os próprios membros do grupo também ajudam a responder. Eu também faço parte desse grupo. Então, é um grupo onde você vai poder melhorar ainda mais sua pilotagem, mesmo depois de ter lido o livro. Então, são quatro bônus. Além do livro, você tem o material auxiliar em vídeo, você tem um coaching online por 30 dias, respondido através de e-mail, diretamente comigo e minha equipe, uma lista VIP de e-mails que eu vou te cadastrar para receber nossas novidades e um convite à nossa comunidade exclusiva no Facebook. Quanto custaria tudo isso? Apenas 30 dias de coaching online custaria para você centenas de reais, sem falar nos bônus em vídeo. Mas, apenas para esta oferta, vamos fazer para você apenas 87 reais à vista ou você ainda pode parcelar em até 3 vezes no cartão. Isso é menos do que uma locação de cart de 3 HP. Então, o que está esperando? Veja agora abaixo a descrição do livro e anime-se. Apenas 30 minutos.